Fala galera, professor Gude com uma questão do Enem 2020 pra gente fazer e bora lá. Um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1 e é composto por uma base em formato de um paralelipípedo reto retângulo de madeira, sobre a qual estão fixadas três hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 cm de diâmetro que fica centralizada sobre a base da madeira. O troféu tem 100 cm de altura, incluída sua base. A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro em formato de paralelipípedo cujas dimensões estão indicadas na outra figura, de modo que a base seja colada vou destacar isso aqui, e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 cm. Ou seja, 1 cm de um lado, 1 cm do outro, 1 cm aqui, 1 cm aqui, 1 cm para cada lado. Beleza. Deve ainda haver uma distância, opa, já vamos destacar isso aqui também, deve haver ainda uma distância de exatos 2 cm entre o topo da esfera e a tampa da caixa. Nessas condições deseja-se fazer a maior miniatura possível. A medida da altura em centímetro dessa caixa de vidro deverá ser igual a... Bom, gente, vamos lá, né? Primeiro, o troféu, a base dele é como se fosse um quadrado, né? 50 por 50, olha lá. 50 por 50, a base é um quadrado. Então, faria muito mais sentido a caixa também ser quadrada na base. Faria muito sentido, mas não é. Gude, por que não? Porque o Enem não quis. Faria sentido, mas o Enem não quis, mas não é minha. Beleza. Então, a caixa aqui é 8 por 10. Então, claro que uma delas vai deixar mais do que 1 cm. Por isso que ele colocou pelo menos 1 cm aqui escrito. Ele não disse exatamente 1. Ele disse pelo menos 1. Porque como um lado é maior que o outro ali na base, cara, 1 vai sobrar um pouquinho mais de 1 cm. Entendeu? Aí vamos ver. Vamos ver a proporção que a gente tem para trabalhar, né? Primeiro ele disse que vai ficar 1 cm de cada lado. Então, esses 8 cm, na verdade, a gente vai usar 6. E esse cara aqui, em vez de 10, a gente vai usar 8. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles 50 cm que eu tenho e vou dividir por 6 para ver quantas vezes eu teria que diminuir o meu troféu para conseguir trabalhar com isso. E depois eu vou pegar os 50 e vou dividir por 8 para ver quantas vezes eu teria que diminuir o meu troféu para trabalhar com isso. Para ver qual das duas que eu vou usar. Eu não sei qual dos dois eu vou usar ainda. Vamos ver. 50, gente. Dividido por 6. Ixi, vai dar ruim que dói, né? Vai dar 8 vírgula. E dá 48. Sobra 2. Coloca um 0. Dá 3 que dá 18. E assim vai para todo o centro. 3, 3, 3, 3, 3. Beleza. Ou seja, eu teria que diminuir o meu troféu 8,3 vezes. Vai dar certo ali. Certo? O outro 50 dividido por 8. Esse aqui vai dar 6 que dá 48. Sobra 2 também. Vírgula vem um 0. Vai dar 2 agora que dá 16. Dá 4. Vem um 0. 5 e acabou. Fechou. 6,25. Ou seja, num deles eu tenho que diminuir 8 vezes. 8,333 vezes. No outro eu tenho que diminuir 6,25 vezes. Adivinha qual dos dois eu vou usar? Eu vou usar o 8,33. Ah, Gudi, mas ele quer o maior troféu possível. Diminui só 6,25 vezes. Mas aí não cabe nesse lado aqui, né? Porque pro troféu entrar nessa caixa, eu preciso diminuir 8,33, 3,33, 3 vezes pra ele entrar nesse lado aqui. Pra ficar certinho nesse lado, dando aquele 1 centímetro de cada lado. Então eu sou obrigado a usar esse 8,33333. Só que pra não trabalhar com esse número horroroso, eu vou trabalhar com 50 dividido por 6. Vou trabalhar com esse número aqui, ó. 50 dividido por 6. Que é o 8,33333. Eu prefiro trabalhar com esse. Vocês vão entender por quê. Beleza. Entendemos qual dos dois números que a gente vai usar. Ok. E agora, Gudi? A altura dele, que é de 100 centímetros, eu tenho que diminuir, tenho que dividir pelo mesmo número, pelo mesmo valor. Porque o troféu inteiro vai ficar uma miniatura ali dentro. Então eu tenho que pegar aquele 100, que era a altura toda do nosso troféu, e dividir por 50 sobre 6. 50 sobre 6, porque é o que a gente tá usando pra dividir. Diminuir o troféu todo, tá? Fração em cima de fração, a gente mantém a primeira, vai ficar 100. Multiplica invertendo a segunda, 6 sobre 50. Tá aí. Fazendo essa continha linda e maravilhosa, 50 por 100 dá pra simplificar, dá 2. E 6 vezes 2 dá 12. Olha aí, a altura do troféu vai ter 12 centímetros. Ah, Gudi, então gabarito 12. Não, porque ele quer a altura da caixa de vidro. E lembra que pra altura da caixa, a gente ainda tem que deixar 2 centímetros no topo. Ainda precisaria deixar mais 2 centímetros, chegando a 14. 14, os 12 do troféu, mais os 2 centímetros que a gente deixou de espaço livre. Beleza? E o gabarito, sim, letra B, de bola. Galera, é isso aí, questãozinha resolvida. Gostou da resolução? Deixa o teu like, cara. Ficou com alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Eu leio, respondo pra vocês numa boa. Quer resolução de alguma outra prova? Escreve aí nos comentários também, que a gente te ajuda. Beleza, gente? Valeu, gente. Tchau, tchau.